Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal de flores, né? Você que gosta de plantas, de flores, de rosa do deserto, se inscreva aqui no canal, tá bom, minha gente? Eu tava aqui rindo, é porque quando eu falei que eu ia fazer um Ribolis nesse quintal, viu, gente? Olha a Pandora aqui. Aqui tá uma bagunça, Jesus amado. Olha aí, gente, cortei aqui todo o pé de árvore, né? Aliás, meu irmão, viu, gente? Cortou aqui pra mim, porque tava caindo muita folha e também tá muito em cima da casa. Aí, a gente cortou aqui tudo e olha a bagaceira que tem isso aqui, pra gente limpar tudo isso daqui, gente. Aí, coloquei planta lá pra trás, tudo. Aí, vou lá mostrar pra vocês. Eita, gente, a bagunça aqui é grande, viu? Mas aí, como eu tô mexendo aqui nesse jardim, aproveito pra ser uma coisa só. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Isso aqui, minha gente, olha que espetáculo que é essa sementeira. Linda demais, viu, gente? Ó. Olha essa tonalidade. É um vinho tão escuro. Lindíssima, lindíssima. Filha aqui do meu quintal, viu, gente? Ó, a LM55 abriu a florzinha. Olha como é bonita. Linda, 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 nesse tom de amarelo. Ela é perfeita. Aí, gente, eu saí espalhando planta aqui pra todo lado, né? Porque se eu tivesse deixado aqui, tinha quebrado tudo, né? Porque andou quebrando umas ali, que as pontas bateram, né? Mas dá pra sobreviver. Aí, eu tirei... Joguei planta pra ali tudo, ó. Tá tudo espalhado. Aí, a minha grandona, que tava com os enfeitezinhos aqui, eu tirei, coloquei pra cá. Mas olha como ficou bonita. Ficou tão linda aqui agora, ó. Só que aí, ela não vai ficar aqui não, viu, gente? Vai voltar pro cantinho dela. Aqui, fica bem ali, ó. Aí, agora, vai ter muito sol, ó. Pra ela ficar aqui, ó. Tá vendo? Olha lá o outro jardim que fica. Aí, agora, tem bastante sol aqui pra elas, né? Até mesmo porque no período de chuva, gente, aqui fica meio, assim, sombreada, sabe? Aí, agora vai... Eu acredito que agora vai ficar bom. Olha o chocolate aqui. Olha que coisa mais linda. Ainda não organiza esse lado de cá, viu, gente? Que minha garganta ainda tá indo muito inflamada. Aí, quando eu começo a mexer aqui, aí piora, né? Mas eu vou arrumar todinho por ali. Aí, a minha outra buquezinha. Olha, gente, abri a florzinha das minhas sementes. Coisinha mais linda da vida. Olha esse tão de botão. Olha aí. Aí, como ela tava ali debaixo do pé de árvore, né? Ela demora pra abrir os botões. Só que agora, ela vai pegar um solzão de rachar, viu, gente? Aí, é muito sol. Só que também vocês vão ver a quantidade de flores que vai ter por aqui. Porque lá atrás, é muitas flores, viu, gente? Olha aí. Tão lindo, quando chega aqui, essa visão. Só que o ruim é pra arregar todo mundo, viu, gente? Que é demorado. Olha aqui a outra que ficava ali debaixo. Olha aí. Coisa mais linda. Olha pra isso, gente. Linda, linda. A minha Yugião, que está por aqui, ó. Olha que flor, gente. Belíssima. Estão tudo sequinha. Estão tudo precisando de água. Aí, joguei outras por ali, ó. Tá vendo? Tá tudo amontoado. Aí, já, já, eu vou arrumar todo mundo. Organizar por ali. Aí, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Olha, eu joguei a minha Júlia e o César pra cá, gente. Só por enquanto, né? Olha aí. Coisa mais linda. Olha, fica aqui debaixo. Tá até sequinho também aí a terra dela. Aí, pra cá, gente. Olha isso. Coisa mais linda que estão. Ah, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado. O enxerto da grandona que eu fiz. É, a minha look pink. Eu fiz nesse cavalão. Pra quem tá mais tempo aqui no canal. Acompanhando aqui os vídeos. Eu fiz essa grandona aqui, ó. Até coloquei pra cá, que ela fica debaixo lá do pé de árvore, né? Que a gente, é... Cortou. Aí, eu trouxe pra cá. Vocês acreditam? Que só pegou dois enxertos, gente. De vinte ponteiras aqui. Tudo enxertado. Só pegou esse daqui, ó. Só que aí, todos eles pegaram, né? Os enxertos. Só que aí foram fungando. Foram ficando assim, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Olha aí. Ó, tá vendo? Eles foram secando. Só que tava tudo grudadinho. Eu não sei o que que houve. Que ficaram assim. Eu acho que foi a temperatura, viu, gente? Esse daqui também não deu, ó. Tá vendo? Ó. Tive que parar aqui, gente. Tava me acabando de rir aqui. A Melissa que escapou ali dentro de casa. É a Pitty, viu, gente? É um rato. Eu vi aquele bichinho ali andando. Fiz pra ter que não era ela. Aí, eu não deixo ela andar sozinha, viu, gente? Tudo que vem quer malinar. Quer morder. Quer martigar, né? Aí, eu tenho medo de pegar alguma flor de rosa do deserto e martigar, né? Aí, por isso, eu não deixo ela ficar só. Aí, eu já corri atrás. Tô morta de cansada. Eita! Então, vamos lá, gente. Aqui, ó. O enxerto, ele pegou. Só que ele fungou, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou refazer todos de novo. Aí, dessa vez, eu vou fazer com a cola, viu, gente? Aqui foram com a fita. Aí, só vai pegar esses dois. Esse e aquele lá. Ó, esse aqui já tá com a folhinha, ó. Essa é a look pink, viu, gente? Aí, pegou esse e pegou esse outro. Você acredita? Ó. Mas, eu vou insistir nela de novo. Já tá até brotando aqui os brotinhos, ó. Aí, eu vou fazer aqui com a cola. Aí, como vai ficar aqui meio de baixo, ó. Não tem nadinha, não. Vai ficar aí mesmo. Tá vendo? A temperatura aqui é quente, gente. Olha, eu fiz esse outro aqui, da Duang. Ele pegou, ó. A emenda tá perfeita. Só que aí, ele começou, tipo, a cozinhar. Ó. Porque tá muito quente. E olha que não tá pegando sol aqui direto, viu, gente? Fica aqui debaixo das árvores, ó. Aí, o que que acontece? É muita quentura. Aí, acaba cozinhando o enxerto. Aí, aproveitei e trouxe essa outra pra cá. Que fica ali, ó. Tive que parar aqui por conta do barulho do som, viu, gente? Aí, essa grandona aqui, que é uma muda de galho também. Eu já trouxe aqui lá. E aí, eu vou fazer os enxertos aqui. É... Eu acho que eu vou fazer com a cola também, ó. Vou colocar a minha sementeira aqui. Uma buquê. Até coloquei aqui já a plaquinha, ó. Buquê cristalta das minhas sementes. Eu vou fazer nessa daqui. Eita, panda! Epa! Eita, até as cachorros estão danadas, viu? Porque com a anfitra não tá dando certo, não, viu, gente? Algumas deram certo, ó. Tá vendo? Tudo brotadinho aqui, ó. Só que aí tem outros que cozinha. Tá aqui, ó. Cozinha só do tempo quente. Aí, essa daqui pegou. Uma matriz Ferrari que eu fiz pra mim. É... Essa outra aqui. Acho que é uma Rihanna, ó. Tá vendo? Tá até cozinhando ali. Aí, umas dão certo, outras não. Porque o negócio aqui é quente, viu? Aí, eu vou fazer agora com a cola. Porque aí, né, pregou. Aí, colocou só o saquinho de picolé. Aí, mantém mais hidratadinho, né? Porque essa fita, ela aquece muito. Aí, nesse período quente, eu não tenho, assim, um bom resultado não, viu, gente? Mas, no período que tá meio frio, eu tenho mais resultado melhor na enxertinha. Com fita, viu? Olha que bonita a Pandora. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais fofa que tá abrindo. A filha aqui do meu quintal. Olha que cor, gente do céu. Isso aqui é linda, viu? Olha esse vinho. Bem escuro. Bem negro. E perfumada, viu, gente? Olha aí, tem umas botãozinhas. Essa daqui que tava num potinho. Bem feinho. Eu coloquei aqui, ó, nesse vaso. Tá tudo seco, viu, gente? Tô precisando de água. Olha a brotação aqui da minha cristata. Coisinha mais linda. Aí, né? Eu sempre macho aqui pra vocês. Olha que buquê mais lindo de bridal, gente. Esse aqui é um buquê lindo, viu? Olha. Olha que maravilha. Apaixonante. E o perfume, gente, é tão bom. O cheirinho da bridal. Se você ainda não sentiu, precisa sentir, viu? Porque ela é bem cheirosinha. Olha que buquê mais lindo. Pra ter um buquezão assim, gente, precisa estar no sol muito quente, viu? Elas ficam aqui expostas ao sol mesmo, direto. Aí a bridal, ela dá esses buquezão. Buquezão, além também de ser o cavalo gigante, viu? Aí dá esses buquezão, ó. Olha aí. E é isso, minha gente. Eu vim aqui só mostrar pra vocês que agora ficou, foi tudo clarão, viu? Agora aqui tem o serviço, viu, gente? Eu vou arrumar esses cantinhos aqui tudinho, viu, gente? Com o tempo. Vai ficar tudo bonitinho. Se eu tivesse muito suporte desse, vai ficar tão lindo. As plantas tudo em cima. Mas aí dá uma trabalheira pra fazer tudo isso. Ó. Mas vai ficar lindo. Ó. Tem um botãozão aqui da Triplamig. Ó. Tá com mais botão aqui. Pega um sol de rachar, viu, gente? Né? Mas tão de pouco vão se arrumando. Olha aí. Coisa mais linda da vida. E espero que vocês tenham gostado, viu, meus amores, do vídeo. Apesar de ter muita bagunça, mas a gente tá arrumando, viu? É tudo de pouco, gente. O negócio aqui é puxado. Né? Tem que arrumar tudo aqui dali ainda, não sei quando. Porque precisa acertar ali embaixo. Ó. Acertar. É... Colocar umas bancadinhas lá. Sabe? Então é muito demorado. Mas tá ficando bonito, viu, gente? Olha. Tá ficando uma maravilha. Ó. Eu amo vir por aqui. Né? Tá olhando as plantinhas. Tá mostrando pra vocês também. Ó. Curta aí o vídeo. Comente. Se inscreva aí no canal, né, minha gente? Você que não é inscrito. E aguardo você aí no próximo vídeo. Tá bom? E até o próximo vídeo, né? Tchau!